Não é muito diferente dos outros peixes. E uma coisa que eu falo, que é muito polêmico, é o seguinte. A traíra, às vezes, você chega aí por pescar num dia difícil, você vai por um peixe. Você pega aí o invernão, é inverno que eu tô falando, não é inverno que a água tá 16 graus e tá fazendo 3 graus hoje. Eu tô falando do inverno, que você pega 10, 12 dias consecutivos de frio, que teve geada, que a água tá 12, 13 graus e você vai pescar a traíra pra você ver. É diferente. É nesses dias que você pega os maiores peixes que eu já peguei. Então, no frio. No frio. Porque o peixe pequeno, ele não está acostumado a se alimentar. Existem teorias que eu acredito muito, que não é comprovado, mas é, como eu disse, é minha crença. Que a traíra, ela acumula uma quantidade de gordura durante a estação do outono, principalmente, pra meio que invernar. Porque ela vai ficar, como a temperatura baixa, a maioria dos peixes são assim, a temperatura da água abaixou, a temperatura dela baixa também, e ela não vai sair daquele canto, ela não vai se alimentar e ela não vai comer. Então, você precisa entender o comportamento dela. Da mesma forma que o robalo, às vezes, tem gente que prega muito, pesca com 5 gramas, pesca com 7 gramas. Eu penso assim. Eu, por exemplo, latino, a gente pega, vamos pra uma churrascaria, saindo daqui. Vamos comer igual.